Fala meus amigos colorados e minhas amigas coloradas, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar sobre o Internacional, três assuntos importantes, Thiago Maia, Antony. O Inter vai contratar mais alguém? Qual posição o Inter vai contratar? Vamos falar sobre isso, mas antes, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo. Pô, não é inscrito ainda? Tá perdendo tempo? Vem saber tudo sobre o Internacional aqui no perfil. Informação com credibilidade é só no perfil do Ítalo Sports, beleza? Bom, roda a vinheta e eu já falo com vocês sobre esses três assuntos importantes. Nosso primeiro assunto vai ser o Antony. O Antony que tem contrato com o Inter até final do ano, até 31 de 12 de 2024. O valor de mercado dele é 300 mil euros, pouco mais de um milhão de reais. Antony que vem sendo destaque do Inter neste começo de gauchão. Afinal, o Inter contratou o Ivan para ser o reserva imediato do Rocher, o Ivan acabou se pisando. Teve que passar por cirurgia no joelho e deve voltar só ano que vem. O Rocher também se lesionou. Então o Antony passou de terceiro para primeiro goleiro, primeira opção do gol do Inter. Primeira opção, passou a ser o titular do Inter e vem jogando bem. Vem salvando o Inter agora contra o Juventude. Salvou em várias oportunidades o Inter de tomar o gol. Vão falar, ah, mas tomou um gol. É, mas o gol que tomou não foi falha dele, foi uma bola desviária e ele não tinha o que fazer. Então o Antony vem fazendo bons jogos, vem salvando o Inter. É um goleiro jovem ainda, tudo bem. Ah, não passa confiança? Não, realmente, eu até acho que o Antony para jogo decisivo, não sei se ele passa ainda confiança. Mas para um campeonato brasileiro, acho que dá para ser o Antony tranquilamente. Para uma sul-americana em Copa do Brasil, o Rocher deve voltar. Então eu acredito que o Inter não tenha que buscar um goleiro reserva nesse momento. Pode dar uma olhada no mercado com mais calma, beleza? O Tiago Maia. Tiago Maia, esse é um assunto que é uma novela assim longa. Hoje, pela tarde, eu recebi uma informação, inclusive, deixa eu só pegar aqui qual é a fonte da notícia. Eu gosto de dar a fonte. É importante dar a fonte. Deixa eu só pegar aqui a fonte. O Júlio Miguel Neto trouxe uma notícia de que o Flamengo tem interesse na contratação do Maurício e cogitaria colocar o Tiago Maia como moeda de troca. Ou seja, ele manda o Tiago Maia e o Inter, em contrapartida, manda o Maurício. Seria esse o negócio. Está uma novela gigante. Eu não sei quando que essa novela vai terminar, mas ela tem que terminar até dia 7. Até dia 7 ela tem que ter um fim. Se vai ser antes, não sei. Mas ela tem que terminar até dia 7. Eu, se eu sou diretor do Inter, eu já teria abrido fora do Tiago Maia e já estaria indo atrás de um lateral esquerdo. Já estaria indo atrás de um lateral esquerdo. Afinal, é uma posição que o Inter carece. O René não passa segurança nenhuma nesta posição. Quais posições o Inter ainda vai buscar? Hoje eu já falei aqui. É a lateral esquerda. O Inter vai buscar um lateral esquerdo. Segue tentando o Tiago Maia. Mas esta negociação que o Flamengo quer de mandar o Tiago Maia e o Inter mandar o Maurício, essa o Inter não vai fazer. Inclusive, o presidente Barcelos já falou que o grande reforço do Inter nesta janela é conseguir manter o Maurício. Ou seja, o Inter não vai liberar o Maurício para nenhuma equipe, principalmente aqui no Brasil. Não vai reforçar nenhum rival. Bom, por hoje era só. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado a todos pela companhia. Forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!